Fala meu povo, agora eu tô aqui com o Betux, hoje eu consegui. Ô Glória, graças a Deus. Eu já quero saber, vai ativar o modo Betux hoje de novo? Hoje não tem como não ativar, porque hoje é Mari sem fim. E aí dá meio dia, eu vou estar aqui, vocês podem continuar. Meio dia? Meio dia eu tô aqui ainda, pronto, preparado. Porque amanhã já começam as férias. Então acabou feio. Então o olho vai acabar com o feio. Vixe Maria, gente. Agora eu quero saber, aqui tem cinco homens de Aguari, qual foi o momento mais marxante? Já Guariona é muito especial, a nossa é hype, né? Então aqui a gente encontra vários amigos, várias galeras da nossa idade. Então a gente entra na vibe, todos os lugares da festa com a mesma energia. Pista, Camarote, então a galera recebe a gente de graças abertas. O carinho que a minha recebe aqui é muito importante. E nossos amigos estão cantando aqui também uma realização pra nós, tanto pra eles quanto pra nós também. Então a gente curte tudo junto. As dancinhas faz parte, apesar que foi enferrujado, mas nós fomos tentando, aguentando assim, porque não pode perder, né? Não, tá não, a gente tinha contado. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho que aprender mais com o Iago, porque o Iago eles envolvem. Mas a gente mora junto, mas tem que aprender junto. Solta a mão aí. Não, fala. Mário Fernandes. Pera aí também. Calma aí, gente, que eu não tô treinado assim, Mário. Mário, pelo amor de Deus. Mário, pelo amor de Deus.